O eixo esqueleto aqui Da máfia chinesa Gangue coreana Que isso, o cara fazendo uma dança Ele pensei que ele ia dar uma bica em mim Skydiver E tem um paraquedas aqui, o que será que é isso? Peguei-me Ó Há um infinito e além, quer dizer Já estamos no espaço absurdo aqui Olha que louco Olha só Pra gente fazer um salto aqui de Paraquedas, olha, dá pra ver o chão Que da hora, ó E aí pessoal do Nobreza Studios Olha só aonde nós estamos Que lugarzinho É esse, mano? Esse daqui É o planeta Anderius, que fica lá no GTA Alien City Esse mod, na verdade Que transforma completamente o GTA San Andreas É um mod clássico aí, bem antigo Muita gente deve conhecer Me empresta esse carro aí, senhora Olha essa mulher aqui, mano Parece a vampira do X-Men Olha, toda branca Vem cá, senhora Saiu correndo aqui, tá loucaça Mano, esse GTA aqui é um GTA muito louco É um GTA futurista, né? Meio cyberpunk, né? Tem umas coisas muito loucas aqui nele É, nós estamos Depois do ano 2036, né? Porque a Terra, né? Do jeito que a gente conhece ela Acabou, aconteceu várias guerras lá Vários conflitos e acabou No ano de 2036 Muita gente morreu De qualquer forma eles pegaram DNA das pessoas da Terra, né? Eles pegaram e fizeram clones Que nem esse aqui, por exemplo Esse aqui não é o CJ Esse aqui é um clone do CJ O CJ que a gente conhece lá da Groove Street Ele morreu Eu não vou dizer como, né? Porque senão vou dar spoiler aí Pra quem não jogou E aí pegaram uma amostra ali do DNA dele E fizeram esse CD aqui Pra ajudar a reconstruir essa sociedade Eu vou ver se eu gravo as missões pra vocês Vocês querem ver as missões? Eu só vou pegar esse veículo Que muito louco Ah, não, só vê que eu já tô no jogo já Mas eu nem roubei a moto aqui Vou alazar aqui Como é que moto é muito louco? Nem vou jogar não, dane-se Ó! Caraca, que isso? Muito louco Ó! Só roubei o carro ali, ó Nossa, ela solta tipo um nitro, sei lá Olha os carros que tem nesse GTA aqui, velho Que doideira é isso aqui Nossa, mano Parece aqueles veículos do GTA 5 online Muito louco, velho E aqui, além de todos os carros serem modificados O jogo inteiro foi completamente modificado Não é, ó O mapa aqui, vocês vão ver, ó Esse planeta, né? Digamos assim que não é só uma cidade É um planeta aqui, né? É... Ele tá totalmente diferente A gente vai dar uma olhada aqui, explorar ele A gente vê que tá jogando a versão que... O save zerado, né? Do jogo Porém, eu vou jogar com vocês também as missões depois Pra gente ver como é que é Aí dá pra ver várias coisas aqui, mano Ó! Meu ca... Nossa, cai na água Ganja shot Vocês estão ligados, né? O que que é esse negócio aí, né? Enfim Vamos testar aqui pra ver como é que é O que que acontece Imagina Se no futuro tem isso Olha lá, tá fumando O que é isso? O que é isso? O que é isso? O CJ ficou loucão Fumou um e ficou louco Imagina se no futuro tem isso Uma máquina que nem Máquina de você comprar refrigerante, né? Aquelas que você coloca o dinheiro E sai o refri E tem de, né? Você pegar um... Olha os caras correndo Tá com medo de mim? Olha o cara com as pernas mecânicas aqui, ó Tem um robô ali também Olha que louco Olha o outro com a cara de vaca Olha isso Peraí, deixa eu ver aqui Olha as senhoras aqui Olha essa Olha essa Vem cá, minha filha Parece a... A do Resident Evil 5 lá Esqueci... Não, não parece, né? Lembra só A... Nossa, explosão ali de onde? Que que é isso? Olha a mulher aqui Uma mulher completamente inédita Nossa, olha o tiroteio aqui Hahahaha Nossa, a vaca atirando a polícia aqui Hahahaha Olha o... Meu Deus, que loucura Hahahaha Peraí de pegar a arma da polícia aqui O tiroteio... Totalmente insano aqui Olha a vaca andando aqui Tranquilamente, ó Toma Nossa, peguei nível de procurada ainda Fui ajudar a polícia aqui Peraí Nossa, que que é isso? Olha a cara do maluco aqui Meu Deus, que que é isso? É um cavalo com um chapéuzinho de... Do regue? Ó, o robô saiu fora, puto ali, ó Sai fora Hahahaha Olha o tanto de robô aqui Hahahaha Olha o robô ali Me roubou... Me roubou não Me prendeu O robôzinho corre lá atrás Mas é engraçado Ai, meu Deus Que loucura Onde é que já... Olha o que que tem aqui Olha só, mano Olha a referência aqui, pessoal Nossa, minha câmera desligou, calma aí Olha só a referência aqui Quem entendeu? Esse jogo aqui, Total Overdose É um jogo de Play 2, né? Eu já até fiz vídeo aqui no canal Tem vídeo aí no canal Pra quem não sabe, né? Então quando acabar esse vídeo você pode ir lá ver Não dá pra entrar aqui? Ah, olha O que que é isso aqui? Pressione Y para usar a máquina Será que vai dar pra jogar Total Overdose? Duvido Injeção de alimento Ah, olha Dá pra fazer uns negócios aqui Injeção de alimento Injeção de saúde Vou querer nada não Vou querer nada não Por enquanto... Nossa Senhora Olha a cara do maluco Que de... Olha como é que ele anda Mano, isso aqui é cyberpunk, tá ligado? Estamos aqui no ano de 2077 Nesse jogo aqui, né? Nessa... Olha a mulher aqui dançando Tem uns personagens, né? Uns NPC muito louco aqui, sério Todos os personagens aqui Todos os NPC desse jogo é muito louco Fazem umas coisas muito loucas Nessa mulher aqui, ó Eu acho muito divertido A mulher fazendo um exercício aqui Eu acho esse jogo aqui muito louco, sério Olha, olha Pera aí Pera aí O Nando Moro ali, ó Pera aí, mano Eu quero aquele carro que passou ali Ah, mano O Nando Moro não vai me deixar pegar? Ah, olha só Pera aí, Nando Moro Sai daí, Nando Moro Sai daí, Nando Moro Vai, 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 vai Sai da moto do Nando Ah, já foi embora já Já era Olha o saci pererê aqui Que que é isso? Ah não, é uma mulher vestida com... Chapelão ali Peguei a moto do Nando Moro, mano Nando Moro é do cyberpunk, ó Olha lá, ó Ele vindo atrás de mim Nossa, que isso? Olha o cara picando Zota aqui na... Na minigun Mas que doido Que isso? Ó Picando no... Nossa, esse jogo é louco Ai, me explodiu Meu Deus Que loucura é essa? Olha O cara tá felizão Meu Deus, ele se explodiu Como assim? Assim que é bom Vamos entrar nessa... Essa parada aqui pra ver o que que é isso Olha a minha vida como é que tá Ah, é uma ammunition aqui Deixa eu ver o que que vai ter... Não! Não pode mostrar isso aqui Mano, o cara... Ele tá com uma... Um símbolo ali no peito Que se eu mostrar isso aqui Meu canal vai ser banido hoje Sério Ele tá com um símbolo no peito A coisa mais... É... Criminosa e absurda que já existiu no planeta Terra A vida inteira, né? Eu quero ver as armas aqui Eu nem sei se eu quero mais ver arma nenhuma Sei lá Vou sair fora daqui Olha isso Um robô O que 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 será? Aconteceu Um soco no robô Ó, o robô ficou putasco Vamos ver, vamos ver como é que é brigar com o robô Peraí Provocar a briga com esse cara aqui também Ah, otários Ó lá, briguem aí entre si, seus otários Ó lá, ó lá, ó Ó o porradeiro ali, ó Ó o porradeiro saiu correndo Ó como é que ele anda Saiu correndo Tic, 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 tic Nossa, meu Deus Parece o... Aquele bicho lá do... Parece aquele... O robôzinho lá do... Olha O que é isso daqui? Vamos usar essa máquina aqui Ó, enfiou a cabeça ali Pra cortar o cabelo Cortou o cabelo Ó, ficou com o bigodinho Vou enfiar a cabeça aqui de novo, dane-se É aleatório Ó lá Ah, que louco Olha o penteado do CJ Meu Deus, que estiloso Não, essa máquina é muito louca, véi Vou enfiar a cabeça de novo aqui, dane-se Carai, gostei Aí sim Agora não tá loiro mais Pô, eu quero um mais estiloso que esse Agora eu vou ficar o dia inteiro aqui Cortando o cabelo Ó, gostei, hein Tá agressivo esse aqui Vou ficar com esse Mano, que jogo... mod sensacional Olha o cara dançando aqui O véio, aquele véio daquela hora Só os carros muito loucos aqui Ah, eu quero aquele! Meu Deus, como é que eu faço pra pular ali? Peraí, dá esse carro aqui, vai Sai daí, robô Sai fora, robô Eu quero roubar aquele carro ali Nossa, vai sumir Ai, vai sumir, mano Ele anda muito rápido Vamos procurar um... Olha o carro esse aqui, cheio de rosa Caveiras e guns and roads Olha o cara louco ali, ó Explodindo tudo Deixa eu matar esse cara, vai Ih, eu tô sem arma, peraí Vou pegar uma arma aqui Vou pegar uma arma aqui, ó Ah, me matou Me matou esse vagabundo Não deu tempo A musiquinha Peraí, deixa eu me armar aqui Nossa, olha Malucao aqui com um cacto aqui, ó Parece um cacto, olha Olha a roupa Que bicho esquisito é esse? Nossa, eu tô de bicho estranho, mano, ó Os mexicanos aqui, ó Os cacto com o chapéu do... É uma gangue, ó Os caras tão... deixa eu ver se eu consigo recrutar Caralho Toma Toma Vou matar todo mundo aqui Caraca Vai, vai, vai Toma Toma Matei todo mundo aqui Tô nem aí Mete bala, mete bala, mete bala Vamos sair fora aqui Tem uma gangue, mano Gangue dos cactos aqui Sei lá Que diabos é isso? É a gangue do... Como é que fala? Esqueci, olha Karaoke Olha os malucos que me matou aí, ó Tá aí Olha só essas senhoras aqui Esse jogo eu já percebi também Que tá cheio de senhoras pra tudo que é lado, mano Vou fazer o código do Hydra aqui, ó Pra ver como é que tá Pera aí Ó Eu já sei até de cor o código do Hydra, hein Olha lá, ó Nossa, olha Pera aí Vou matar esse maluco Ah Chorto Nossa, ele não morre Caramba, eu fui atropelado Pera aí Ele morre, mas demora Ó Caraca, o cara não morre Morreu Matei Ó o cara com o violão aqui Batendo nos outros aqui Comandou e... Ó, pegou o violão aqui Batendo nos outros com o violão aqui, ó Dando o Nando Moura aqui, ó Nando Moura Você me acompanhou até aqui, mano Esse planeta Ai, pera aí Vou subir no Hydra aqui Olha o Hydra como é que tá, mano Uma nave zera aqui, ó Muito da hora Eu quero ver a lua ali Olha a lua Cadê o sol? Tá pra lá também? Ah, o Hydra não sobe o trem de pouso? Esse aqui? Nem tem Ó a lua como é que é, mano Olha o Hydra, rapaz Que doido, velho Insano, velho, esse mod aqui Na moral Deixa eu pousar aqui nessa cidade Que eu tenho que ver o que que tem ali na frente A gente tá só na primeira cidade ainda Tem muita coisa pra ver Aliás, eu tô impressionado aqui, na verdade Ó o... Esqueci o nome desse desenho aí Será que eu tomo choque se eu passar aqui no meio desse negócio aqui? Vamos ver Não É óbvio que não, né? Caramba Caramba Sério Eu tô impressionado com isso aqui Olha a... Os raios ali em cima Eu tô impressionado porque isso aqui é outro jogo, né? Eu acho... Esse daqui, na verdade, apesar dele ser bem antigo, né? Esse mod Ele é impressionante Ele é um daqueles mods que modificam completamente o jogo, né? E... Ele é bem... bem legal, mano Pela idade dele Eu não sei exatamente que ano que ele é Mas eu chuto que ele seja lá de 2010, 2011, por aí Eu acho ele bem impressionante O tanto de coisa que dá pra fazer nele Ele tem missão A cidade, né? Dá pra você explorar tudo, né? Eu acho bem louco mesmo A gente faz as primeiras missões do jogo nessa área aqui que a gente tá jogando agora Né, ó Tá cheio de... Pessoa maluca aqui Cheio de coisa... Louca aqui, ó Que nem esse... Nossa, olha aí o cara Tudo verde aqui Olha a perna do outro Uma perna meio mecânica, né? Olha Esse aqui, se eu não me engano, é aquele NPC do GTA San Andreas Assassino, né? De aluguel É ele Quando a gente tá devendo no cassino Ele vem matar a gente, ó Esse aqui, ó O rosto, pelo menos, é Se não for, é muito parecido Olha a cara desse bicho Parece o Siren Head Cabeça de sirene, ó Só que verde Teletubbies do inferno isso aqui Olha lá o cara dançando aqui Devia ter como dar uma gorjeta, né? Jogar uma gorjeta Olha o outro dançando break aqui, ó O robôzão Dançando no meio da rua aí Que diabo é isso, rapaz? Você não tem vergonha na cara, rapaz? De ser todo feioso desse jeito Olha só Olha que carro maneiro, mano Parece Mad Max isso aqui Olha o tanto de gente que tem ali dentro E vai saindo fora aí Ó, vou levar o robô Olha lá o robôzinho sentado ali atrás comigo Vai, robô Vai na frente, mano Olha o robôzinho ali atrás Olha a polícia vindo Ah, polícia Dez anos pra poder Pra poder chegar até mim Nesse ritmo aí Sai fora, policial Olha o carro Que doideira Olha o policial andando ali Policial, ele pensa Sei lá que merda aquilo Caramba, esse carro é lento, hein? Já me arrependi, já Nossa, não vai subir a ladeira? É 1.0 esse carro Olha lá Não sobe Reduz pra segunda aí Ó, tem corrida mesmo Racing Club Ó Dá até pra ver aqui mais ou menos, ó Uma animaçãozinha ali Meu Deus, olha O cara metendo bala em todo mundo ali Vamos jogar, vai Vamos fazer uma corrida aqui Deixa eu ver como é que é essa corrida Ahn Alien City Recompensa Motorismo Nasce tudo isso Tudo isso Vamos lá Mano, eu vou com o búfalo Sei lá, seja o que Deus quiser Búfalo Mas vamos ver se é o búfalo igual O que eu sei Ó A corrida, mano Corrida Mad Max Olha o tanto de gente Deus do céu Meu caramba Olha que louco Vambora Vambora, eu tô em oitavo agora, ó Ficou pra trás, trouxa Tô em quinto agora Vambora Senta o pé, CJ Nossa, mano Olha isso Saiu na frente, satanás Ai, bateu em mim Meu Deus, não, 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 não Ó, capotou, capotou, capotou Otário, fica pra trás Tô em sexto ainda Ó, tô em sexto ainda Capota aí, vai Capota todo mundo aí Vai, seus trouxas Tô em quarto agora, hein Tomara que eles tenham capotado e explodir do carro Não, filho da mãe, mano É, burnout isso aqui? Burnout Revenge Só pode, né Tô em sexto ainda, ó Quinto Caramba, é difícil isso aqui, hein Sai, vagabundo Ó, ó, ó Vamos lá Burnout É... Burnout do Cyberpunk Burnout Revenge Vamos ver Vamos lá Vamos lá Ó, o outro capotou ali Sai, 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 sai Vou capotar você, hein, maluco Vou capotar você, hein Ah, eu capotei Não, descapota Ah, já era, mano Já era, bicho Ah, mano Já era, velho Será que se eu ficasse dentro ali O carro ia voltar? Não sei, nossa Eu tirotei ele na rua Vou voltar aqui, vai Ah, eu gostei Só que é muito difícil Vou pegar outro carro agora Deixa eu ver Eu vou de moto, vamos... Será que todos os carros vão ser motos também? Os veículos, no caso? Vão ser motos Ah, todo mundo é de moto, ó Vamos... Ah, muito louco Assim é da hora também Vamos ver como que vai ficar isso aqui Mas eu acho que vai ser mais difícil do que é de carro Porque não dá pra bater direito nos caras, né? Qualquer batidinha voa longe, já Mas vamos lá Ó o barulho Ó o barulho, velho Ai, meu Deus Olha isso Nossa, velho Olha o tanto de gente Dessa vez eu tô pior que a outra vez lá Ó Vou fazer essa mulher cair aqui, cara Eu que vou cair, eu que vou cair Ah, não cai, ó Ah, tô em último Ah, assim não dá, hein Não, de moto é mais difícil do que de carro Bem mais Nossa, bem mais Eu ainda fui querer inventar de fazer um... Dar um drift ali, ó Ó, já caiu um monte aqui Ah, vai, 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 vai Não Não Ah, ó, um ficou emperrado ali Tô em décimo só Ó, uma moto caída ali Caiu trouxa Podia ter passado por cima Ah, ainda tô em sétimo ainda Melhor que daquela hora ainda Vamos ver Caramba Não, eu peguei o caminho errado Peguei o caminho errado Será que vai dar aqui? Deu ainda Eu tô em oitavo ainda Não perdi tanta posição assim Quer dizer Tô lá atrás agora, né Esse que é o problema Caramba Caramba Que difícil isso aqui Mas é engraçado É divertido pra caramba Quando pegar o jeito Eu acho que... Porra, fica louco Ai, meu Deus Sensacional isso aqui Ó, tem gente lá pra trás, inclusive Claro, né Só os da frente ali Que é absurdo É muita gente também, né Eu quero pelo menos completar o percurso aqui Vamos lá Tá na última volta já A menos completar, né De honra, né Fazer o quê? Ganhar não vai ter como, né Os caras, eles usam hack, ó Olha aqui que os caras caem, ó Os trouxa! Não! Ah, mano Ah, eu errei o caminho aqui ainda Foi burro ali Os caras erram ali também, ó Cai pra caramba ali, ó Vamos ver, ó Tão vindo aí atrás Vai, 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 vai Vai CJ, vai CJ Vai acabar ali na frente? Ó, chegamos em quarto ainda, hein Quer dizer Não sei se aqui é a chegada Terceiro, 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 terceiro Cadê a linha de chegada? Cadê essa linha de chegada? Vamos lá, vamos lá Vou ganhar, hein Vou ganhar, ó Falta um ali na frente Aí, ó, segundo lugar Nada mal, mas não bom o suficiente Ah, foi em segundo Pra quem tava em último Foi da hora até Foi da hora Mano, muito louco Muito louco Essas corridinhas aqui Tô viciado agora Deixa eu ver aqui O que que... Tem aqui no mapa Além das corridas Nossa, muito louco, velho Eu ainda nem fui ali, ó Tô na primeira cidade ainda Nossa, é um... A cabeça do cara Um cachorro Sai daí, cachorro Ai, ai, ai Ah, o cara... Filho da mãe Esse russo loucaço aqui, ó Toma aí, seu filho da mãe Seu véio insano Vai ficar atirando os outros pra lá, rapá Tem uns loucos... O que é isso? Vai ficar atirando os outros pra lá, rapá Eu ainda não peguei aquele carro maneiro que eu queria Aqui, ó, 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 ó O sulfista prateado ali, ó Pera aí Dá esse carro aqui, maluco Ó Muito louco Tô surfando aqui, galera, ó Olha que carro louco Quer dizer, esse daqui não é tão da hora Mas já quebra um galho já, né Ó Surfando aqui, rapá Ó, tem outros aqui, ó Ó Os robozinhos aqui, ó Surfando O que que é isso aqui? Tem uma ampulheta ali Deixa eu descobrir o que que é Se for chato, a gente sai Pega a maleta do cara e leve para o outro cara Cortando seu GPS Rápido, o relógio está correndo Tem que ser o que tem que fazer, mas beleza Vamos de jetpack, né Pra agilizar É lá pra baixo, mas... Como é que eu faço agora? Ih, é lá pra baixo E agora? Como é que entra ali? Falta um minuto só Ah, bicho, os caras dão um minuto também Porra Que é o level 2 Tem que ser no level 1, talvez, lá embaixo Ah, aqui, ó Ah, mas agora já foi também É, agora já era Não vai dar tempo A gente vai chegar bem na hora que vai acabar, ó Tá parecendo as missões do 171 isso aqui? Sem tempo? Olha lá, ó Aqui, 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 ó Aqui, robô imbecil Você vai tomar porrada então Ah, nem dá pra dar porrada no bicho Filho da mãe Olha, sumiu bem na hora Bem na hora que eu dar um balaço nele Oh, 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 você não pode falar agora Ah, parece missão do 171 isso aqui Olha o palhaço aqui Parece o Ozob, ó Olha o Ozob aí do... Cyberpunk É, mano Parece missão do 171 Olha o tiroteio rolando ali Eu ia falar tiroteio espacial Mas na verdade a gente tá em qualquer lugar aleatório aqui do universo Então é o seguinte, no próximo vídeo a gente vai não só trazer as missões Oficiar as missões de verdade mesmo Legendado em português Como também vão explorando outros locais aqui Porque senão esse vídeo vai ficar muito longo Beleza, galera? Então vou fazer mais vídeos de GTA Alien City Pra gente explorar o resto do mapa E também as outras missões que tem no jogo Legendado em português Beleza, galera? Espero vocês então no próximo vídeo de GTA Alien City Pra gente explorar mais coisas E é isso aí Valeu, galera Até daqui a pouco E um abraço pra vocês Fui!